Em Rio Preto, essa semana tem um serviço novo, tanto no Poupa Tempo, quanto no Ganha Tempo Cidadão. O pessoal que vai fazer o cadastro para a castração de cães e gatos lá no CCZ. Joice Cremonese ao vivo tem uns detalhes pra gente. Bom dia, Joice. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo. E isso aconteceu, Casa Grande, porque há dois anos o centro de zoonoses está numa região, localizado numa região mais afastada aqui de São José do Rio Preto. E o objetivo com esses dois novos locais é aproximar esse serviço da população. Eu vou conversar com a Flávia Cristina Alonso, que é bióloga do centro de zoonoses de Rio Preto. Bom, Flávia, quem quiser fazer esse cadastro para a castração de cães e gatos? Quais são os critérios? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Joice. Os critérios são apresentar pra gente, hoje no centro de zoonoses, no Ganha Tempo Cidadão e aqui no Poupa Tempo, do centro de Rio Preto, RGCPF comprovante de endereço no nome da pessoa interessada em fazer o cadastro, certo? O sistema hoje obedece vários critérios, dentre eles locais onde a pessoa mora, a idade do proprietário, dentre outros. E está aberta a toda a população com o objetivo de facilitar a vida de quem quer castrar o seu animalzinho. Tá ok, Flávia. Obrigada pelas informações. E vale ressaltar, Casa Grande, que quem quiser fazer a castração ainda está sendo feita no centro de zoonoses. O cadastro é feito nesses três lugares, no centro, no Poupa Tempo aqui, no centro de Rio Preto e no Shopping Cidade Norte, mas a cirurgia ainda é feita lá no centro de zoonoses. E pra mais informações é só ligar no 32316494, Casa Grande. Tá certo, Joice. Recado dado, obrigado pelas informações.